Ocorrência em andamento. Segundo informações, um homem de 42 anos acabou morrendo após tomar uma descarga elétrica lá no setor, lá na Vila Cearense. Agora pela manhã, isso mesmo, ocorrência em andamento. Vai vendo as imagens e enche a tela, diretor, enche a tela. Olha só o local, olha só o local. A viatura da polícia vai chegando nesse momento e a gente vai observando as imagens. Um homem que, segundo informações, recebeu uma descarga elétrica e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações, o nome da vítima é Paulo Francisco da Silva, de 42 anos de idade. Um homem que saiu pela manhã de casa e não retornou com vida. Infelizmente, uma notícia triste que chega para os familiares, ocorrência em andamento. O Sambu acaba de deixar o local. A polícia militar ainda aguardando, inclusive, a perícia. Eu já quero que libera a imagem aqui. Libera aqui, diretor, para mim. Porque eu estou recebendo ao vivo o CPU do dia, Tenente Guedes, ele que é o CPU do dia. O caso aconteceu aqui, bem próximo da TV e eu vou já falar com ele, que ele estava aqui bem próximo. Tenente, bom dia, seja bem-vindo. Infelizmente, começando o dia já com a notícia triste. Bom dia a todos os telespectadores do programa Fato de Notícias de Geovane Pereira. Mas infelizmente, agora no período da manhã, a polícia militar recebeu a informação de que aqui na Vila Cearense, um homem tinha vindo a óbito, ele era eletrocutado. O Sambu foi informado, veio até o local e fez o primeiro atendimento. Mas só que infelizmente, a pessoa morreu. E a polícia militar veio até o local, isolou o mesmo, acionou a perícia. E agora vai ser feita as medidas cabíveis que requer o caso. É uma pessoa de 42 anos de idade, que trabalhava, acho que de torneiro mecânico aqui nessa... Uma oficina, tem lá, tem várias... tem bitoneiras, várias coisas, vários equipamentos que tem lá nesse local. O triste é que um pai de família perdeu a vida, né, Geovane? Exatamente. 42 anos de idade, o Tenente Guedes, saiu para trabalhar pela manhã, buscar o pão de cada dia. E a família recebe essa triste notícia, que esse trabalhador não vai retornar mais para a sua casa. O senhor que esteve no local, o que demais o senhor viu das pessoas? Como aconteceu esse caso, Tenente? O que o senhor viu no local? O que as pessoas falaram para o senhor, uma vez que o senhor teve acesso ao interior do local? O dono lá da oficina falou que disse que ele foi fazer o trabalho e esqueceu de desligar a chave geral. Infelizmente, aconteceu o fato. E mais uma vida foi perdida, infelizmente. Tenente, é claro que o local vai passar por perícia, teve... Aí, nesse momento, a perícia está no local fazendo todos os levantamentos, ouvindo testemunhas, ouvindo o proprietário e, claro, os trabalhadores no local. É claro que a perícia, em um tempo, vai determinar as causas do acidente. Mas a gente já sabemos que foi uma parte elétrica, ou seja, o homem foi eletrocutado lá no local de trabalho e perdeu sua vida. Positivo. Segundo o dono lá do local, falou que disse que os médicos lá do Sambu, o médico do Sambu falou que se ele estivesse descalço, talvez poderia... Não teria talvez até morrido, mas como ele estava de botina, tudo como requer as medidas de segurança, Diz que levou o choque e ali não tem como passar a descarga de maneira alguma para a terra. Infelizmente, ficou nele, né? E eles atenderam durante uns 40 minutos, tudo, mas, infelizmente, ele veio a óbito. E o próprio Sambu levou o corpo lá para o IML. Tenente, mais uma vez, quero aqui parabenizar o trabalho da Polícia Militar, que está nas ruas de Araguaína. Hoje, o senhor, como CPU, precisou da polícia, liga no 190. Positivo. A Polícia Militar está diuturnamente à disposição da comunidade araguainense, né? A PMTO está aí nos 139 municípios do estado para servir, para servir a população. Necessitou de algo que requer os prestes da Polícia Militar, liga no 190, que nós vamos estar sempre à disposição para sempre ajudar a comunidade. Quando for necessário, liguem para a Polícia Militar. Mais uma vez, quero aqui agradecer a sua participação ao vivo, também, e suas considerações finais. A Polícia Militar, só tem a agradecer, na verdade, é o espaço que está sendo aberto nesse momento, por você. Temos você como um grande parceiro da Polícia Militar. E falar para a comunidade também que tem a Polícia Militar como parceiro. Às vezes, a gente vê algumas pessoas que têm a Polícia Militar como inimigo. Tenham como inimigo os bandidos. Às vezes, até muitas crianças têm medo da Polícia Militar, porque, às vezes, alguns pais, algumas mães, ficam fazendo medo das crianças. Não tenham medo da Polícia Militar. Tenham nós, como um amigo de vocês, que estamos aí para somar com a sociedade. Então, está aí, mais uma vez, parabenizar a Polícia Militar e dizer que esse fato aconteceu agora pela manhã, por volta das 10 horas da manhã. A vítima, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos após receber uma descarga elétrica no local de trabalho. Você vai vendo aí o SAMU, que chegou primeiro, que fez os procedimentos segundo. Inclusive, aqui, o Tenente Guedes fumou de 40 minutos de massagem, tentando reanimar a vítima, mas, infelizmente, é a realidade. Então, vamos lá.